Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para o mais um vídeo, estou aqui com a Ana hoje, ela fez a prova hoje, ela fez um pouquinho no canal, ele veio comigo no canal, ele passei para vocês algumas dicas, eu queria estar compartilhando aqui com você a aprovação dela, vamos falar um pouquinho da prova dela, como é que foi a tua prova, Ana? É, foi tranquilo, só ali na baliza que eu fiquei com a frente um pouquinho para fora, o cara falou para mim entrar mais no carro, com a frente do carro, o Alex até falou que eu podia ter chegado um pouco mais para trás, mas aí foi tranquilo, graças à ajuda do Alex também. E na prova, perdeu com o ponto de intercursos? Não. Não perdeu nada, né? Nada. Quando o examinador não sinaliza nada, pessoal, aqui não perde ponto nenhum, tá? Então, dentro da baliza o carro dela tudo ficou um pouquinho para fora, isso é raro, acontecia, mas acontece às vezes, ela teve o controle, ela deu um rézinho, jogou a frente para dentro, foi tudo certinho, então não perdeu o ponto nenhum, corrigiu, até dou os parabéns para ela por ter feito isso. No percurso ela também não perdeu nada e graças a Deus, isso que ela está compartilhando aqui, essa conquista aí, a gente fica feliz, mais uma vez eu queria agradecer aí, a gente está no canal e a Ana está habilitada, né? Valeu, valeu, pessoal, então pessoal, para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa todas as notificações para toda vez que eu colocar o vídeo que você está recebendo, indique para os amigos e dê um joinha aí, espero que o que aconteceu com ela, como disse para vocês também, seja aprovado de primeira, que foi a primeira prova dela e dê tudo certo. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, dê um joinha aí. Tchau.